O amor que tu me deu Sem tua presença amada Em meu peito foi plantado Em semente germinada Virou canção florescente Nutrindo a alma da gente Mesmo na terra estiada Antes que a calamidade Toda sucedeu Tudo era cumplicidade Eu e você, nós dois de uma De amizade de verdade Pura forma como o amor se deu É guiado, choteado, não bailado Era você, mas eu Um dia, mas outro Vi tudo mudar Mal nos despedimos Vi você ir sem te abraçar Uma casa, uma estrada, uma senda Pra nos separar Pra onde for, como for, beija-for Meu amor vai te levar Pra nos proteger Foi necessário abraçar a solitude Uma forma de atitude Pra se autoconhecer O importante é oferecer O meu melhor pro mundo Mas o teu chamego É meu remanso Eu não descanso Teu canto é meu lugar Meu sabiá Meu bem te ver Realizar que dá sentido ao meu cantar Dá um cheiro aqui, benzinho Tu com saudades de você Ficamos tanto tempo longe Eu rezei tanto pra te ver É tão ruim ficar distante Ai, como eu gosto de você Pra nos proteger Foi necessário abraçar a solitude Uma forma de atitude Pra se autoconhecer Sobreviver Mas o teu chamego É meu repouso Meu riso frouxo Teu canto é meu lugar Meu sabiá Meu bem te ver Realizar que dá sentido ao meu cantar Dá um cheiro aqui, benzinho Tô com saudades de você Ficamos tanto tempo longe Eu rezei tanto pra te ver Eu rezei tanto pra te ver É tão ruim ficar distante Ai, como eu gosto de você Dá um cheiro aqui, benzinho Tô com saudades de você Tô com saudades de você Ficamos tanto tempo longe Eu rezei tanto pra te ver É tão ruim ficar distante Ai, como eu gosto De você Eu rezei tanto pra te ver Eu rezei tanto pra te ver